Tudo bem, vamos aqui para a questão 45 do Enem 2001. A figura mostra o tubo de imagem dos aparelhos de televisão usados para produzir as imagens sobre a tela. Televisão de tubo, alguns já nem conhecem mais, hein? Os elétrons do feixe emitido pelo canhão eletrônico são acelerados por uma tensão de milhares de volts e passam por um espaço entre bobinas onde são defretidos por campos magnéticos variáveis, de forma a fazerem a varredura na tela. Canhão joga aqui, defretidos e se espalham na tela. Nos manuais que acompanham os televisores, é comum encontrar, entre outras, a seguinte recomendação. Nunca abra o gabinete ou toque as peças no interior do televisor. Isso não é boa informação. Não coloque seu televisor próximo de aparelhos domésticos com motores elétricos ou imãs. Isso também é muito comum. Por quê? Como o feixe de elétrons é acelerado por tensão de milhares de volts, não se deve tocar nas peças internas do televisor para evitar risco de choques devido à alta tensão, lógico. E o outro, campos magnéticos gerados por imãs ou aparelhos domésticos, por exemplo, caixas de som que têm imãs, você não deve colocar aqui muito perto do televisor. Por quê? Porque eles vão fazer uma interferência e deformar a imagem que vai se montar na tela. Então, essas recomendações estão associadas, respectivamente, aos aspectos de riscos pessoais de alta tensão. É um chocão, né? Perturbação e deformação da imagem por campos externos. É isso mesmo. As outras, com certeza, deve estar errado. Eu não vou nem comentar as outras nesse caso aí. Já saímos direto com a letra A aqui. Então, realmente, né? Então, eu, até eu não tive esse problema, não. Opa, saúde pra mim. Mas o meu sogro, coitado, ele comprou a televisão novinha, de 29 polegadas, instalou, ligou e ficava uma mancha gigante. Depois a gente foi ver que esse televisor todos da marca tinham, porque houve um erro de projeto lá, que os próprios alto-falantes desse televisor causavam uma deformação, uma vermelhidão na tela. Engraçado, né? Aí não teve conserto, não. Teve que ficar com esse televisor, mas depois de um tempo melhorava. Se ligava a televisão, daqui a pouco ela passava esse vermelhidão. Mas o que era estranho era. Também era tudo velhinho, a gente não estava nem enxergando direito. A gente, os novos, é que enxergava a vermelhidão, os velhinhos não estavam enxergando. Então, nem entramos na justiça nem enxergando, não. Vamos pra próxima.